Salve, salve, família! Eu tô vindo, eu tô vindo, e nós somos Irmãs Real! Rapaziada, o vídeo de hoje vai ser meio delequente aí, hein, mano? Não vai ser de dupla, porque eu não gostei, a gente explitou mesmo, separou. É, o Daniela tá cozinhado, né? Ah, é, né? Ele viu que eu tenho... O meu pãozinho ficou melhor, né? Rapaziada, olha aqui, como vai ser o vídeo. Vem cá, vem cá. Vamos em vir, gente. Vamos chegar mais perto. Nós quatro vai ficar aqui, ó. Nós quatro? É, quer dizer, nós três. Alguém vai se sair. E esse alguém vai ficar atacando o quê? Algumas coisas, tipo gelo, ovo. Farinha. Farinha. Shampoo. Shampoo. Sei lá, um monte de coisa que vocês vão ver aí, mano. Tá ligado? Deixa muito like, se inscreva no canal. Já pode vir aqui tirar zero um, que o sortudo vai se livrar agora. O sortudo vai se livrar agora. Bora lá. Vamos sentar no trono. Zé, vai. Zero um. Ele achou que ia ficar de fora. Não, vai ficar dentro. E aí, deixa aqui, ó. Que não vai ter escapatório, entendeu? Tá confortávelzinho? E aí, profissão? Tá, meus... Vocês estão confortáveis? Primeiro pra começar aquele desafio normal, básico Ó rapaziada, pra começar aquele desafio bem básico Que vocês já viram, né? Vamos começar, já que vocês estão no banho, no bar Não, por favor Não, não é gelado Não, tá ótimo Não, muda aí, Júlio Não, não, não Ô, desgraça Vem comércio, Júlio Ah, não sabe Com gelo Vai, vai, que delícia Ah, eita, mulher Dá uma olhadinha Olá, meu Deus Que delícia Fecha, 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 fecha Eu tô mandando fechato Não, agora tá gelada Não, eu quero que feche Eu quero fechar Guarda o gelo, a gente vai se ferrar, rapaziada Guarda o gelo, a gente vai se ferrar Ah, tá gelado Não, menino, isso é muito ruim Ah, fecha aqui Rapaziada, guarda o gelo, pelo amor de Deus A gente vai morrer com gelado, pô Não Ah, já tá gelado Galera, olha aqui E aí, gostaram? Eu já tenho gelo, mano Tá gostando Ô, vocês já usaram gelo? Não Tá, mas vocês podem se acalmar Que daqui a pouco tem mais Pra teia Você tá querendo mais E aí, como que vocês se sentem aí? Tá gostosinho? Tá gostando? Tá mó frio, velho Na moral, mano Ô, esse é de fecha aqui, produção Ah, um ventinho gostoso, né Ah, eu vou deixar aqui Agora eu vou deixar aqui um pouquinho com vocês Vocês podem fazer as suas brincadeirinhas Eu já volto, eu já volto Três moleque idiota Se juntaram pra fazer um vídeo normal Até aí tava normal Mas até que bota morricano Então, fazer a subpoderão É nosso símbolo Galerinha, voltamos com mais Paixão, braxa Que acabou esse vídeo normal Então, vamos lá Vamos começar por primeiro aqui A produção está filmando Aham Aí, menino Olha lá, tô curtindo Vai, então Não pode não Sabe quem é convidado? Tá bom Vem aqui de lá Vai Tem que ser muito Abre a camiseta dele A bunda dele aqui Ô, ô Pega um copo de água aí Entrou o sabão no meu ouvido O problema é teu Quer dizer, no meu olho Olha o gelo Que dor Ah, que dor Botei muito mais o do Julie Bota Joga mais o do Vinicius ainda A massa, né? Isso, meus parceiros Quem quer água? Quem quer água? Ah, não 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 Fecha essa merda, pô Aqui é só se eu mandar Eu aí Ai Ai, que aflição Ah, você é cachorro agora? Não, eu não tô enxergando Toalha 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 Infelizmente não podemos te ajudar, senhor Tem camiseta É, tem camiseta A tua Eu tô tentadinho aqui Calma Calma Não dá Não dá Ah, Toalha Por favor Só o olho Dá, dá, dá Dá, dá Dá, dá Não, você não, Daniela Eu tô andando na ilícita Ah Já podemos fazer um pão aqui Na padaria já, minha amor Eu já vou pegar o leite, né? Leite? Calma, coloque o gelo antes Ô, ô, ô Pelo amor de Deus Ata esse ralo aqui Senão eu não vou morrer aqui Nojo Então, galerinha Ninguém quer sair ainda? Não, não Não, não Não, não Não, não Não querem sair ainda? Com 100 reais ainda Ah, 100 reais Ai, gente Os 100 reais acho que foi pro Beleléu Estamos em crise Não podemos dar Vocês entraram no desafio Só pra entrar mesmo Ai Ai, meu pé Ai, meu pé Tá gostosinho Com gelinho Vai, vai Du, du, du Vai, du, du, du Vai, du, du Levanta o pé Ai, meu pé Tá gelando muito E aí, tá gostosinho aí? Ih, o pezinho Tá cozido Deixa eu ligar a água quente É, eu tô queimando Ah, um pouquinho 10 segundos só É, 10 segundos só no pé, mano Tá queimando muito Ah, tá Só porque eu gosto de vocês 10 segundos de cada vez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Vazou, vaza Vaza, vaza Vaza eu É, é pra vocês terem feito cada um três e pouco Três, pouco, três é isso Sai, mano Já deu, já deu, Vinícius Ah, tô esperando Vaza, vaza Ai, meu pé Fecha essa mesa Senão eu vou escolher um de vocês pra sair E não vai ficar com 100 reais Não, 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 não Vaza Ah, esse povo é burro, né Vaza do outro lado, né Carinha Ninguém quer sair Ninguém vai sair Mas eu saí Agora eu me enrolei aqui Ah, 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 ah O povo tá chegando Ah, não Seus, seus Filho malcriado Todo mundo te castiga Vai ficar mais Vaza Ah Assuntos inapropriados Vamos lá Começar com O Canta Jimbo Não Não, não Não vou sorpreendê Ah, que edição Tá bom, Jábia Não, eu quero mais Eu quero mais Ninguém usa essa calça Vou botar muito Eu tô sangrando Eu vou botar muito Olha, Júlia Pô, chega, mano Não, vem o Vinícius Não, Vinícius eu vou botar muito É pra cá Sai, Vinícius Vem pra cá Vai, ó Vai, para, para Vem pra cá Vim Que eu não pensei Acho que eu vou desistir Eu também Vem cá mais Que você Ah, eu fiz que tem mais Foda Ô, vai esperar, mano Ô, Júlia Levanta a cabeça Ô, água, água, água Eu não tô enxergando Levanta a cabeça Caiu água, caiu água Nossa, que cheiro Caiu água, caiu água Liga a água, liga a água Agora Eu sou do mal Eu sou do mal Pega a minha louca Isso, bota em você também Isso, agora A gente tá lá A gente tá lá A gente tá colado Ah, ô, que noite, cara Ô, coloque você também Já colou Para, para, para Acabou, acabou Vai embora Pode deixar aí Pode deixar aí Que eu não vou pegar aquilo ali, não Nossa, tá cheirando ruim Nossa, tá cheirando ruim Nossa, olha o cabelo do Charlie E aí, galera Eu vou fechar a porta Pra fazer um cheiro Nossa, gente Que está boa Lântia Mas é isso Ah, não, leite não Leite, sim Calma, meu olho Meu olho, meu olho Nossa, nossa 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 Que que eu tô aqui ainda, hein É Ninguém vai sair, não Dá 100 reais Eu tô Não 100 reais Daí a gente fica na crise, né Nossa, eu ia botar Sem um molho Fecha a água Ô, que é isso, meu Fecha essa merda, mano Eu vou tirar Ô, Rod, tem como tirar esse tipo Ô, se vocês me tirarem assim Todo mundo vai sair daqui E vai ter que ir pra Não pensei em um lugar ruim pra vocês Mas ainda vou pensar Ah, não Volta Vem, Daniel, pra frente Que delicinha Vai, vem, Daniel, hein E agora? Ninguém vai sair ainda Meu olho Não Siga essa merda de novo Eu também Ô, faz Ô, faz Ô, sumiu isso aqui, hein Fala a regra aí, Rod É Porque eu tô queimando Ah, é? Eu queimando? Beleza Calma, calma Caramba Olha, tá na hora de um ovinho pra eles, ó É, acho que tá na hora de um ovinho E se você ligar a água de novo O Vinícius tá fora de um pouco Meu olho, meu olho, por favor, velho Pode, pode, pode O olho pode, vai lá Não, o olho até pode, mas eles estão Eles estão ficando há muito tempo aí Eles estão fazendo água mais Ninguém vai sair ainda? Não O Vinícius tá burlando o sistema Ainda não? Tá burlando não, mano É que... Não, tá, vamos ao contrário Você vai pra lá, eu vou pra cá O bagulho aqui, ó Fica caindo, tá ligado O olho É, então O Vinícius tá burlando Mas o Vinícius tem O ovo O ovo O ovo, que o ovo O chefe, todo o ovo Olá, menino Ah, Felipe Não, não, não Eu desisto, eu desisto Você desiste? Desiste, desiste Pode ir Desiste Vai, vai Aqui tá tranquilo Desumilde, Vinícius Eu esperava mais de você Depois que o seu gelo tá tranquilo Tá, vaza Não, eu quero ver Taca ali, então Posso tocar? Pode Eu posso tocar Não, desisto Não Vai ser um e meio pra cada Nossa, minha cabeça tá doendo até Deixa eu quebrar o nó do joelho Meu, tu fala Não Vai, tira a mão Tira a mão Tira Ai, minha cabeça, mano Não, não pode ligar Ai, então agora eu vou continuar aqui Oi Não, não Desistiu Eita Com o ovo E aí, então o Vinícius saiu ou não? Não Você que mandou Não faz a salsa não Que você que mandou Se for o olho, usa a toalha Não vai usar água não Gente, eu acabei desistindo aqui Ovo Rapaziada, eu já desisti Novo aí Com cheiro de ovo Então aí Eu vou ficar aqui só olhando Aqui, ó Você tem que aproveitar Pra não estar com o Felipe Ele tá lá no sofá Chama ele aí Entendeu? E aí, de repente Como o Vinícius tá fora Eu tô com ovo aqui também Vai dar meu pegue esse ovo aqui, ó Fica com o ovo Então assim, ó Chamem ele Chamem ele pra dizer assim Ah, não O chocolate tá perfeito Tá? E aí o Vinícius vai empurrar ele pra dentro aí Tá? E vocês vão se vingar nele Beleza? Vai Chama ele vim Fê, eu desisti Vem cá É, desistiu Então faz aí seu discurso Qual o próximo aprende pra gente? Pera É, faz seu discurso aí pro público Tá, então sai Rapaziada Eu desisti mesmo Sai E é isso mesmo Ô, ô, ô Ô, ô Sai, sai, sai Sai nessa Não quebra o ovo É, é bom, né Para, bando Pode botar um pouquinho de água por cima Para Não, eu não quero Ah, cabei na caminete Não, calma, cabei Se limpa um pouco Só pra gente jogar o leite nele Que nem ele Nunca consigo abrir Ô, pronto, você abre aqui pra mim Daqui, daqui, eu abro Eu vou continuar Eu vou continuar, porra Ah, sai, sai, sai Sai, Daniela Vai, velho Eu odeio todos de vocês Eu odeio, odeio, odeio Que nojo Que nojo Então, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Felipinho Pinta aqui Pô, saiu tudo de lado Então é isso, falou É, nós estamos juntos